Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna trazendo mais um vídeo de Roblox para todos vocês galera, é isso mesmo E hoje a gente voltou aí para mais um episódio no Resort Tropical T-Con galera, é isso mesmo, vamos dar uma evolução do nosso Resort galera No último vídeo a gente fez os quartos galera, é isso mesmo, a gente acabou fazendo aí a evolução tanto dos quartos quanto também da nossa cantina galera É isso mesmo, onde a gente vai ter aí bastante comida ali embaixo, a galera produzindo comida para os nossos hóspedes galera, é isso aí E também faltou completar os últimos quartos gente, é isso mesmo, a gente não fez todos os quartos ainda, pois acabou o nosso dinheiro E dessa vez eu juntei um pouco de dinheiro aí, e eu acho que vai ser o suficiente para a gente poder gravar mais esse vídeo aqui para vocês Tá bom galera, portanto eu já peço aquela ajuda de você para clicar nesse botãozinho do like, tá bom? Para compartilhar esse vídeo para todos os amigos e jovens, se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, seja muito bem-vindo Eu espero que você goste do conteúdo e goste do vídeo, e que possa aí cara, se inscrever para nos dar essa força Vamos lá, rumo aos mil inscritos galera, é isso mesmo, eu estou muito feliz e animado para trazer sempre mais e mais conteúdos aqui para vocês Portanto, comenta aí embaixo qual vai ser o próximo vídeo de Robros que vocês querem aqui no canal, tá bom galera? Vamos lá cara, bora continuar então aqui Beleza, deixa eu comprar então aqui o nosso quarto de luxo, que a gente vai completar ele Cara, esses quartos de luxo com certeza a gente gasta muito dinheiro, imagine gastar 15 mil reais para comprar uma cama Cara, é 15 mil reais, é muito dinheiro rapaz, é realmente muito dinheiro E olha a visão que a gente tem aqui do nosso resort Cara, que massa gente, que massa Opa, pelo jeito já tinha alguém ali hein, bora comprar esse aqui, que é esse aqui galera, é para a gente receber a nossa gojeita É meus jovens, já tem até os nossos né, hóspedes aqui, hospedados já nos nossos hotéis Nossas pousadas né, nossos quartos Beleza, eu acho que aqui, tá faltando ainda aqui em cima né Ah, tá ali galera, liberou Beleza, então completamos aqui a parte de cima Eu acho que agora a gente vai colocar um teto aí no nosso resort galera Deixa eu colocar o tetozinho aqui Isso mesmo jovens, vamos colocar uma iluminação Para ficar bonitona aí o nosso corredor para dar acesso aos quartos Galera, eu acho que aqui já está completo Eu acho que não tem mais do que a gente comprar Eu vou dar uma olhadinha, vou dar uma conferida aí Se não tiver nada a gente vai continuar aonde a gente parou depois do nosso aeroporto, tá bom? Aí a gente vai lá e vamos ver o que vai ter de bom para a gente comprar Galera, eu esqueci A gente ainda tem esse quarto aqui para poder completar galera Isso mesmo, não tinha completado, não tinha comprado ele Boa galera, isso aí Por isso que é bom galera, você viu como é bom a gente aí né Vasculhar tudo gente, tudo, tudo, tudo Eu não sei se completou Eu espero que sim Esse foi o último que a gente acabou de fazer né, antes desse daqui Então eu vou lá ainda dar mais uma voltinha aqui E ver se a gente encontra alguma coisa aqui no nosso, né No nosso resort Mas eu acho que não cara Eu acho que está completo Esses quartos aqui são os que não é tanto de luxo né Pelo jeito que eu estou vendo é o quarto simples Depois o outro mais um pouquinho avantajado E depois o de luxo Eu acho que normalmente era para aparecer alguma coisa de longe Mas a gente não está encontrando Então eu acho que realmente terminou Pois eu vou lá galera, eu vou ver se a gente não tem nada aqui E vamos para onde a gente vai continuar Beleza galera Peguei o nosso carrinho aqui de golfe E vamos lá Cara, a nossa ilha ela está fantástica Olha aí a gente tem o nosso resort Olha o tamanho do nosso resort Nós temos uma áreazinha aqui de lazer Para os nossos hóspedes E aqui galera O nosso aeroporto Onde... Ai meu Deus Quase eu ia caindo velho Pelo amor de Deus Sena Pelo amor de Deus Quase E aqui O nosso aeroporto Onde vamos receber os nossos hóspedes aqui A gente também tem uns aviões galera Na qual a gente Comprou eles Alguns deles Eu não comprei o último que estava faltando Pois é Cara Um milhão Um milhão Gente Eu não vou gastar um milhão ainda não Vamos deixar para comprar Posteriormente Tá E aqui galera É onde a gente parou A última vez que eu comprei Foi aqui essa ilha Para poder avançar Então vamos ver aí O que nós vamos encontrar Daqui em diante Jovens Isso mesmo Mais estradas Boa 50 mil para a gente comprar Cara Eu não sei o que é Isso Ah uma fonte Beleza galera Então temos então Uma fonte muito bonita Aí para a gente Cara Que louco Deixa eu comprar isso aqui Algum coisa Cara Hum Hum Eu acho que vai ter Algumas barraquinhas Algumas coisas divertidas aqui Beleza Aqui é para a gente dar uma continuidade Aí a gente vai logo logo Da continuidade galera Deixa eu ver se eu vou por aqui na nossa fonte Não Não tem nada aqui Mas aqui tem Opa Ainda tem uma maquinazinha aqui Para a gente pegar mais dinheiro Oh rapaz Isso aqui O que será isso aqui galera Vamos lá cara Bora comprar aí Ah Opa Tá bonito Tá ficando bonito Vamos lá Deixa eu comprar então Isso aqui também Vamos comprar mais coisas Opa Isso aqui está muito lindo galera E vai ficar na beirazinha Olha essa piscina Uau galera Olha como essa piscina É linda cara Olha isso Meu Deus do céu Que que é isso jovens Que que é isso Cara do céu Olha como está lindo Lindo Cara do céu gente Tá muito legal Bate até a fotozinha aqui Pode ser que vire a capa Deste vídeo jovens Isso mesmo Comprar uma portinha aqui Vamos comprar isso daqui né cara Cara muito cara Meu Deus o viola Meu Deus Eu quero tocar Eu quero tocar Não posso tocar Não Que pena que eu não posso Tocar galera Que pena Tá deixa eu ver cara Tá faltando as outras paredes né galera Deixa eu ver Eu acho que aqui Aqui é o hall Beleza Olha as paredes aqui Ué Calma Vamos comprar isso aqui Um sofazinho bonito Cara que isso Isso aqui é uma casa galera Cara se for uma casa viu Beleza galera Olha o tamanho dessa tv Cara que fantástico Hein jovens Que fantástico Gente eu queria pedir a ajuda de você Para clicar nesse botãozinho de gostei Jovem não esquece Eu não pedi durante o jogo O vídeo Mas por favor galera Deixa o likezão aí E se inscreve no canal Isso ajuda demais a gente aqui E nos anima Trazer mais e mais conteúdos aí Pra vocês Tá bom galera Então deixa eu continuar comprando Isso daqui Cara isso aqui Eu acho que é uma casa Galera Eu acho que é A casa De alguém Será que pode Será que é Nossa Não Eu acho que não é A nossa casa Mas A gente pode ver Posteriormente Deixa eu comprar isso aqui Beleza Cara Esse aqui pareceu Alguma coisa de luxo Hein galera Um restaurante De luxo aqui Sei Pode ser galera Pode ser Pode ser Pode ser Tá A gente pode comprar Então ainda Aqui Cara Setenta e pouco mil Beleza galera Aconteceu um imprevisto Como sempre A minha câmera aí Travando É galera Tá complicado Mas logo logo Estamos adquirindo Uma webcam Beleza galera Então eu comprei Lá pra cima E compramos aqui A iluminação E a porta Além da gente Comprar também Algumas coisas Aqui galera Como essa parte Do telão Pra gente sentar E galera Compramos Nada mais Nada menos Do que Três Não uma galera É três Pistas De Boliche Meu Deus do céu Galera Três pistas Zona de Boliche E cara Vou comprar Isso aqui Bora comprar Ah Eu acho Que Cada vez Que a gente Vai comprando Essas coisas A gente Vai ganhando Mais dinheiro E Vamos lá Cara Isso daí A gente Tá evoluindo Muito Eu acho Que isso aqui É uma casa Galera Isso aqui Com toda Certeza É a casa De alguém Que tem Que tem Muito Mais Muito Dinheiro Galera Vocês Não tem Noção Como Essa casa Imagina Agora Nessa parte Aqui de cima Cara Rapaz Rapaz Do céu Cara Eu acho Que a gente Vai ficar Aqui Galera Vamos Gastar Nosso dinheiro Todinho Para Fazer Essa Linda Casa Ó Louco Gente Meu Deus Do céu Cara Beleza Vamos Comprar Isso Aqui Bora Comprar Tem Alguma Coisa Ali Embaixo Para A gente Comprar Não Sei O Que É Mas Já Já A gente Vai Descobrir Beleza Bora Comprar Mais Outras Coisas Aqui Comprar Uma Porta Né Claro Bora Comprar Porta Cara Olha Olha Essa Vista Gente Do céu Olha Deus Jove Vocês Não Tem Noção Do Tamanho Que Essa Casa Cara Era Meu Sonho Meu Sonho Ter Uma Casa Dessa Olha O quarto Da Pessoa Cara 150 Mil Comprar Um Cofre Caramba Olha Isso Galera Cara Como Assim Brotou Dinheiro Olha Cara Que Louco Eu Quero Um Desse De Verdade Jove Onde É Que Eu Consigo Um Desse De Verdade Hein Fale Aí Cara Nos Comentários Pra Mim Cara Comentem Aí Aonde Eu Consigo Uma Máquina De Dinheiro Dessa Hein Ai Jovens Ai Ai Beleza Cara Eu Vou Gastar Todo Dinheiro Que Que Mais Que Mais Cofre Cara Que Louco Galera Aqui Olha Esse Aqui É De Ouro Caramba E te Fizemos Nada Mais Nada Menos Do Que Um Cofre De Dinheiro E Um Cofre De Ouro Ouro Galera Cara Do Céu Gente Meu Deus Do Céu Mas É Muito Dinheiro A Iluminação Na Fica Na Casa Beleza Eu Acho Que Finalmente A Gente Conseguiu Completar A Nossa Casa Nossa Meu Deus Cara Que Casa Eu Acho Que Tá Faltando Deixa Se Tá Faltando Algum Canto Aqui Né Galera Deixa Eu Ver Aqui Galera Eu Acho Que Eu Consegui Completar A Casa Mas A A A A A Não Ter Erro A A A A Não Deixar Passar Nada Mas Cara Só Em Ter Um Cozinheiro Próprio É Fantástico Galera É Fantástico Mas Olha A Lapa De Casa Ainda Temos Aqui Bora Comprar Aqui Na Frente Que demais cara demais 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 e eu vou encerrar o vídeo na frente dessa pista gigante de boliche isso mesmo galera muito obrigado você que assistiu até aqui esse vídeo e que você que gosta desse jogo né desse formato de jogo do Roblox os jogos Chico que nem eu por favor deixa o seu like e se você também já escrito fiel ajuda aí também deixando o like compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem e cara por favor se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal se inscreve aí ativa esse sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo como esse e pessoal se você quiser doar algum dinheiro alguma coisa entre aí no primeiro link da descrição pois aí vai estar né o link para você fazer uma doação para a gente aqui e ajudar o canal a crescer cada vez mais dessa vez nós estamos tentando montar um computador melhor para trazer mais lives aqui para todos vocês tá bom galera muito obrigado fiquem com Deus um beijo no coração e e até o próximo vídeo galera fui